Nossa, quebrei o vídeo aqui. Não nem viu, nem viu. E eu vou pôr aqui o vídeo pra ela filmar ela. Vovó, ela tá chegando aí, ó. Olha aqui, ó. Vovó, para com isso daí, para, 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 para. Para, para, para. Olha aqui, ó. Fala que eu não tô. Ela já tá entrando aí, vó. Ela já tá entrando aí. Fala que eu não tô, que eu saí e que eu piquei tudo o pão dela. Fala pra ela, que eu piquei tudo o pão dela. Cheguei. Olha, eu vim buscar a setora, a féminha acabou e olha o que aconteceu. Eu fui, comecei a fazer minha mãe e depois eu tinha acabado a setora. Cadê aquela bosta no bolo? Oi? Cortou tudo os pão, hein? Você deixou, vó? Ai, eu deixei, por isso que eu nem segurei ele. Fala um negócio de verdadeiro agora, mãe. Vó, ninguém segura o cara. Ninguém segura. Fazer o que, né? Vovó, sabe o que você faz? Não faz não, vamos pro quê? É isso que eu vou fazer. Melhor? Não, deixa então esses dois não cortando. Esse dois não tá cortando o bolo. Esse tá lindo pra levar pra minha soca. O que você tá falando? Não tô te entendendo, vó. É o maior? Só lá. Estão assurrando? A vó mandou isso aí, só que não tinha correndo. Ela já tava vindo já, vó. É trollagem! Ah, peguei os dois no pulo. Imagina se fosse, meu irmão. Aí, sogra do Tiago, sogra da Natália. Sogra do Tiago. Sua mãe? Seu pão, que era pra ser bem feito, olha como é que ficou. Manda um salve aí pra sua sogra, Natália. Olha aí. Fala que foi com muito amor que você fez. Fala que foi as unhas sujas. O Caio cortou mais bonito. Não, não cortei. Tá, seu Gabriel? Tá tudo bom? Bom. Então, tá bom. Falou, seu Gabriel. Falou. Oi, Natália. Oi, vó. Oi, Natália. Vem, vocês estão comendo aí agora quase ainda. Manda mensagem pra gente ver. Não é? É, isso aí, meu. Dá uma semana, pega um copo, né? Pegar copo? Ah, meu Deus. Vida boa, desses meninos. De contar, viu? Aí, gente. Hora de comer um pãozinho com a família. Gente, foi a Natália que fez o pão de casa. Ninguém tá acreditando nisso. Mas foi, gente. E é o seguinte. A Natália virou uma menina prendada. Então, a pessoa que casar com essa menina aqui vai ter pão de casa todo dia. Feito por quem? Jano. Hein, dona Elza? Quem que é a professora? Quem é a professora? Não tem nenhuma professora aqui. Tem sim, a vovó. A Natália quem fez. Olha só. Se eu ser sincero, dessa vez não ficou todas as coisas, não. Não, não ficou. Eu até comi. Eu vi que tá com gosto ruim, tá estranho. Mas assim... Olha o café do vovô vai sair. Ô, tá tremendo, hein, velho. Muita cachaça, hein. Deixa eu pegar o fotonete. Pra você limpar esse ouvido. E a gente... E por o aparelho, né, meu irmão? Vovô. Vovô. Ó. Vovô. Pão de casa da vovô. Oi, né? O que que foi? A vovô deu nove. Nossa, nove pra mim. Ah, mas é de zero a cem, né? Nove tá bom. De zero a cem. Ele falou de zero a três. Falei, não, eu dou nove pra ela. Ih, meu Deus do céu. É isso aí, gente. Família é isso. É sobre isso. É sobre isso. Ó o Gabriel que só vem pra comer. Todo mundo já conhece. Vamos fazer aquela trollagem do café? É, vamos. Vocês não perdem por esperar os novos capítulos. Obrigado.